Olá! Mais um vídeo no canal e mais um vídeo de No Provador por aqui, continuando a nossa sequência de vídeos, dessa vez No Provador com roupas de frio, roupas de inverno, da cartela de outono. Então se você estava aguardando esse vídeo, você menina de outono ou simplesmente você que gosta dos tons terrosos no inverno, continua assistindo esse vídeo que esse vídeo é pra você. Já aproveita, deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo por aqui. Agora vem comigo! Bora começar com o No Provador das minhas meninas chiquérrimas de outono. Aqui um look, gente, bem outono, bem neutro assim, tá? Dá tanto pras meninas de outono escuro quanto de outono suave, outono quente, tá? Principalmente por conta da blusinha, né? Obviamente essa blusinha lá é bem neutra pros três outonos que nós temos. Eu amei essa blusinha, inclusive, gente. Tem uma de cada cor no site. Bora olhar lá, tá? E essa calça, maravilhosa, né? Ela parece uma flare, mas na verdade ela é uma bootcut, tá? No site da Renner tá com um bootcut. É um veludo cotele, maravilhoso, verde militar, que eu acho chiquérrimo e deixou o corpo um chuchuzinho, né? Não vou nem falar como valorizou o bumbum. E olha que a titia aqui nem tem bumbum, mas eu amei. Cintura alta, maravilhosa, né? Cintura alta, no caso, no lugar. E com essa blusinha, achei que valorizou bastante. Marcou o corpo. Mas assim, ficou marcado. Ninguém tá esturricado, ninguém tá embalado a vácuo. Achei que ficou muito boa. Dá até pra complementar aí com uma blusa, uma jaqueta por cima, enfim. Tô mostrando pra vocês que ela é curtinha, tá vendo? Então não cria volume dentro da calça. Ela é perfeita pra colocar por baixo mesmo. Ou como uma segunda pele também. Este look eu amei. Amei, amei, amei de paixão. Ele também tá bem neutro aí, mas principalmente pras meninas de outono quente e outono suave. Essa calça mostarda, maravilhosa. Confesso que não amei esses botões de madeira. Vocês sabem que não amo muito de paixão, mas ela vestiu super bem. Eu amo essas calças com elástico, né? Porque eu acho que elas, no meu caso, pro meu corpo, elas vestem melhor. A chance de ficar larga é menor. Ou ficar apertada demais, enfim. Então eu gosto bastante. Eu sei que tem gente que não curte muito, mas eu gosto. Só não gostei dos botões mesmo. E a blusinha eu amei. Eu adoro uma blusinha, né, de manguinha 3 quartos. Eu acho que a manguinha 3 quartos deixa o negócio mais elegante, mais arrumado. Ela tem uma pegadinha aqui de muscle tee bem de leve. E é bem de leve mesmo, porque inicialmente eu não tinha nem notado essa muscle tee. Então eu gostei bastante. Achei bem bonita, bem arrumadinha. É aquele look que eu falo, né, gente? Esse look é o mesmo trabalho de colocar uma camiseta e uma calça jeans. Só que são escolhas muito melhores. Uma blusa mais arrumada, né? Ela tem cara de arrumada. Uma calça também com uma pegada de alfaiataria. O look colorido, mesmo sendo um colorido neutro aí de mostarda e verde, também faz toda a diferença. O próximo look foi um look que eu amei de paixão. Bem terroso, né? Bem em tons terrosos. E também mais focado nas meninas de outono quente e outono suave. Principalmente essa blusinha mais suave, né? Essa calça pra qualquer um serve. Na verdade, qualquer pessoa pode usar, né? Porque a parte de baixo não influencia na coloração. Ela é uma calça bem confortável. Ela tem um tecido meio atualhado, sabe? Não sei explicar. Não é alfaiataria. E também não é um moletom. Mas é bem confortável. Essa blusinha é muito gostosa. Eu tô justamente fazendo esse toque na blusa porque ela é muito gostosa. Ela tem um tecido muito gostoso. Eu acho que eu não achei exatamente o link dela, infelizmente. Mas eu procurei muito, gente. Eu juro. Mas não encontrei. Esse cardigan tá um espetáculo. Inclusive, tem de várias cores. E eu quase levei o laranja. Porque eu realmente gostei muito desse cardigan. Muito gostoso. Muito bonito. Amei que ele tem essa pegadinha no começo. Tá vendo mais curtinha na frente. E atrás ele alonga bem pra cobrir o popozinho. O que é ótimo. Inclusive, pras meninas que querem usar skinny ou legging. Esse cardigan é ótimo pra você usar até no frio. Colocar uma bota. E aí funciona de vocês usarem essas calças, tá? E essa combinação é um clássico do outono, né? Da cartela de outono. Porque é basicamente tons terrosos, né? Tons neutros e terrosos. Muito chique. O próximo look agora na C&A. Eu amei tanto, gente. Tanto que nesse dia... Eu até comprei essa blusa pra minha mãe, tá? E minha mãe, ela é de outono escuro. Então, é bem da cartela de vocês, meninas de outono escuro. Né? Essa blusa aí de tons de marrom com preto. Preto não tem na cartela oficialmente. Mas também tá longe de estar ruim para as meninas de outono escuro. Tá? Vale ressaltar. Tem um tecido super gostoso. Super molinho. Eu coloquei só a parte da frente pra dentro, né? Então, eu fiz aquele esqueminha de tuck-in. Essa calça é super bonita. Num tom de bege. Combinou super com a minha bota também, né? Ela é um tecido de alfaiataria super gostosinho. É uma mistura de alfaiataria com uma pegadinha de linho, sabe? E a parte de trás com elástico, que eu gosto bastante, né? Como eu disse, eu gosto dessas peças que tem elástico. Porque eu acho que é mais fácil de combinar. Mais fácil de combinar não, né? Mais fácil de caber no nosso corpinho, assim, né? Porque é difícil, né? Uma peça, tantos tipos de corpo por aí. É difícil realmente achar uma peça que fique exatamente. Então, o elástico, ele acaba facilitando. Amei esse look. Achei podre de chique. Podia estar com uma bota marrom também, tá? Pra vocês, meninas de outono. Este é um outro look super confortável. Também gostei da minha botinha. Mas o marrom cai muito bem. Inclusive, né? Bota marrom pra vocês, eu acho que é bem neutra, tá? Bem básica pra vocês, né? Tipo, é como se... É, repetição, né, gente? Cartela de outono, tons marrons, tons de caramelo, enfim. Então, marrom combina com tudo, né? Inclusive, com essa calça, tipo, jogger verde militar. Que é um... Né? Super básica também. Super neutra. Eu amei. Favorece vários tipos de corpo. Eu adoro calça assim. Eu tenho várias, inclusive. É um tecido super gostoso. Confesso que ela não é muito grossa pro inverno. Então, eventualmente, alguém que é mais frionenta talvez vai querer usar com uma meia calça. Ou até mesmo aquele esqueminha que eu falei de calça legging, sabe? E aí, a calça legging você pode subir até a parte do... A parte da batata da perna pra não ficar aparecendo na parte de baixo da bota, tá? Essa blusa também é super gostosa. Super quentinha. Mas eu fiz exatamente o mesmo esquema do look anterior. Porque esse tipo de blusa é muito volumoso pra colocar todo pra dentro da calça, tá? Então, eu só fiz o tuck in. Coloquei a parte da frente pra dentro. E amei esse look. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse No Provador. Não esqueçam de deixar aqui embaixo nos comentários qual foi o seu look favorito. que eu vou adorar saber. E amanhã tem mais. Até o próximo vídeo. Tchau!